Bom, meu nome é João Bosco, sou o encarregado da manutenção elétrica aqui. Juntamente com a igreja estamos executando o serviço de instalação elétrica aqui da IEDERP de Ribeirão Preto. Já são bastante tempo que a gente está aqui já, desde o início. Toda essa iluminação aqui, essa estrutura, ela está totalmente automatizada com o aplicativo. Evitando assim, mão de obra humana, quanto menos mão de obra humana, melhor para a gente. Na realidade eu nunca tinha trabalhado com esse tipo de forro de alumínio aqui, com esse revestimento furadinho, arcústico. Ficou muito bom inclusive, o nosso som nunca teve tão bom, igual teve depois de finalizado o forro. E para a estrutura, o forro em si, foi muito bom o acompanhamento nosso com o forro. A gente foi vendo em etapa, o pessoal foram fazendo o forro, a gente foi acompanhando, soltando a estrutura elétrica na frente, o forro vindo atrás. E foi uma sincronização muito boa. Os alinhamentos, as instalações bateu certinho com as medidas do projeto. Muito bem elaborado pela empresa que fez o forro. O pessoal do forro é muito bem atencioso, muitos profissionais muito bem qualificados, trabalho muito profissional deles. A gente não tem nada a falar negativo deles, só positivo. O pessoal foi muito profissional nessa área, a questão do forro. Muito bem alinhado, a gente conseguiu se dar bem com a questão dos funcionários da empresa. Sem dúvida, recomendaria sim. O pessoal é muito profissional, não tem o que falar deles. Atencioso, a gente trabalhou junto aqui, a gente conhece. O pessoal, eu indicaria, sem medo de errar, só tem de agradecer a Deus por essa vitória.